Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, como vocês já conseguem ver pela imagem, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje eu não trouxe um desenho, nenhuma ilustração, hoje eu trouxe esse livro aqui e eu vou fazer uma resenha dele falando um pouco sobre ele. É o livro Guia de Campo, Aves Brasilis, Ave Fauna Brasileira, do Tomás Sigristi. Bom, eu trouxe esse livro porque eu pretendo trazer nas próximas semanas uma série de ilustrações com aves. Eu vou trazer as aves que eu costumo ver aqui na minha região, que eu costumo fotografar bastante. Se você já me segue lá no Instagram, provavelmente você já deve ter visto algumas dessas fotos. Elas não têm muita qualidade, já que eu tiro com o celular por enquanto, mas eu gosto bastante dessas fotos que eu tiro. e aí eu resolvi fazer essa série de ilustrações com as aves que eu já registrei por aqui. Bom, esse livro é de um amigo da minha irmã, ele me emprestou há algum tempo e eu estou com ele aqui e eu estou utilizando para fazer essa identificação das espécies e conhecer um pouco mais sobre elas. Vou abrir um pouco aqui esse livro para vocês já verem um pouquinho sobre ele. Um pouquinho dele, eu vou agarrar aqui o fone de ouvido. Ele é um livro muito bonito, tem ilustrações belíssimas. No caso, essas ilustrações, se não me engano, elas são ilustrações digitais, pelo que eu estou percebendo aqui. Ele é um livro com muita imagem, então se você gosta de livros com imagens, esse livro é excelente. E tem diversas informações sobre as aves também, né? Essa parte aqui fala um pouco sobre a morfologia, aqui sobre a vegetação brasileira, e no livro você vai encontrar também onde você encontra essas espécies. Aqui também mostrando um guia de como utilizar esse guia, como você vai encontrar o nome das espécies, como você vai encontrar as características delas, as regiões e tudo mais, para você saber como você vai utilizar ele. E aqui tem um pouco da descrição das famílias, das ordens. E aí você vai encontrar de todas as espécies, é um livro bem completo. Tem um marcador aqui, não sei o que está fazendo aqui. Tem muita família, não é pouca aqui. Essa é a ordem do Piscitai Dai, que é as araras. Eu gosto bastante dessa ordem, muito bonita. Gente, é cada ilustração linda que eu fico de cara. Essa ave aqui, nossa, sempre vejo falando sobre ela. Essa parte aqui que fala das famílias é uma parte muito grande. Então, demora um pouquinho, estou aqui na folha 94 e ainda estou falando sobre elas. Esse livro é bem grande mesmo. E aí, aqui agora chegou um pouco na parte da identificação das espécies, e falando um pouco sobre cada uma das espécies. Eu vou identificar uma aqui, que eu identifiquei utilizando esse livro. Vou mostrar um pouquinho para vocês, para vocês verem como que funciona. Coloco a janela fechada aqui, vou abrir para ficar melhor a iluminação. Aqui no final do livro, a gente consegue procurar pelas espécies, pelo nome popular delas, e também pelo nome científico. Tem dois guias aqui para a gente procurar. E aí eu vou mais pelo nome popular, que é os nomes que eu conheço. No caso, a espécie que eu identifiquei com esse livro foi Saiandurinha. Então, eu já vou nele aqui, para vocês verem. Vamos lá no S. Aqui. Aqui, Saiandurinha. Quando eu identifiquei ele, pelo livro, eu identifiquei porque ele era muito parecido com o Saiazul, que era uma outra ave que eu já tinha identificado, que tinha muito por aqui. E aí os dois estão na mesma página, né? 474. Aí eu vou lá. Aqui eles, o Saiandurinha. E aqui embaixo, o Saiazul. O Saiazul e o Andurinha, eu percebi que eles eram diferentes, principalmente pelo tamanho, né? O Saiandurinha, ele é um pouco maior e o Saiazul é menor. E também o formato da mancha no rosto deles é diferente. E além disso, o Andurinha tem essa parte branca embaixo ali do peito. Eu identifiquei e percebi essa diferença, né? Pelo tamanho. Aqui a gente já vê que o Andurinha, ele tem mais ou menos 16 centímetros. E o Saiazul tem mais ou menos ali seus 13 centímetros. E eu acho legal também... Olha, está passando aqui. Valeu. Eu acho legal também que aqui, às vezes, mostra, né? Quando o macho e a fêmea são muito diferentes, eles mostram as imagens dos dois. Mas, aqui no caso do Saiazul, por exemplo, o macho, ele é mais azulado e a fêmea, ela é mais esverdeada. E aí tem aqui um pouco da foto dos dois e, às vezes, também mostra como a ave é jovem. Tem também imagem da ave jovem aqui. No caso do Andurinha, não colocaram aqui a fêmea. Mas, eu vi muito da fêmea aqui também. Ela é bem semelhante aqui, no caso, a diferença, né? Do macho e da fêmea do Saiazul, né? Que o macho é azul e a fêmea é mais esverdeada. No caso do Saiandurinha é a mesma coisa. A fêmea também é mais esverdeada. Eu filmei, tirei algumas fotos deles por aqui. Mas, algumas ficaram meio distantes. Não sei se vai ficar com uma qualidade muito boa. Mas, eu vou tentar colocar aqui para vocês verem também como eles são. Agora, eu vou mostrar a identificação de uma outra espécie. Que, no caso, é o periquito do Encontro Amarelo. Que é um que mora aqui no meu telhado. Um casalzinho. Na verdade, eu acho que tem dois casais morando aqui no meu telhado. Eles são uma gracinha. Eles não são muito grandes, mas eles são periquitos muito bonitos. Uma outra coisa que a gente consegue ver aqui, que eu esqueci de falar, é a região onde encontra essa ave no Brasil. No caso aqui do Saiandurinha, a gente consegue ver onde que a gente encontra aqui no Brasil e na América do Sul, né? A gente vai procurar o periquito do Encontro Amarelo. Periquito do Encontro Amarelo. Está aqui em cima, na página 234. Tem essas partes assim também, que é bem bonita, que ficam os dois lados, né? Com várias imagens. Aí, está aqui o periquito do Encontro Amarelo, né? O número 7. Esse aqui. O que eu costumo ver por aqui, ele não tem essa mancha azul, mas, pelo que eu já pesquisei, ele realmente é um periquito do Encontro Amarelo. Ele tem essa mancha amarela aqui nas asas, que fica bem bonita quando ele abre e voa. Ele é uma ave muito bonita. E, quando eu descobri ele como periquito do Encontro Amarelo, antes eu achava que ele era uma maritaca, né? Como a gente conhece aqui. Mas, quando você pesquisa por maritaca na internet, você é direcionado lá para o periquitão maracanã. E aí, eu vi imagens do periquitão maracanã e achava que era a mesma ave que eu vi aqui. Só que, eles são um pouco diferentes, né? Eu vou mostrar até aqui. Deixa eu ver se eu acho o periquitão maracanã. Esse aqui é o periquitão maracanã. E o que eu percebi de mais diferença entre os dois é o tamanho, né? O periquitão maracanã, ele tem 32 centímetros, mais ou menos, e o periquito do Encontro Amarelo tem 22,5 centímetros, mais ou menos. Por incrível que pareça, né? Depois que eu descobri que ele era um periquito de Encontro Amarelo e tudo mais, esses que moravam por aqui, começou a aparecer muito periquitão maracanã por aqui também. E aí, essa diferença no tamanho, ela é muito visível. Que você vê o periquito do Encontro Amarelo, ele aparece até um filhote do periquitão maracanã, de tão grande que ele é perto um do outro. Aí, a gente brinca, né? Que esse é o filhotinho, de tão pequenininho que ele é. Eles são uma gracinha, de tão pequenos. Aí, bom, é isso, né? Essa parte de identificação, ela é bem legal. Eu recomendo, né? Caso você queira identificar aves e tudo mais, ter um guia como esse. Eu não sei se encontro desse livro para vender. Se eu encontrar, eu vou deixar o link na bio, mas eu não encontrei ainda por enquanto. Mas é um livro ótimo para se ter em casa. No caso de levar a campo e tudo mais, eu não sei se esse é o livro ideal, né? Já que ele é um tirolinho, né? Um tanto quanto pesado. Seria melhor ter aqueles guias de bolsos que não vai ser um peso a mais ali carregando. Mas esse livro aqui, ele é excelente para você que está querendo identificar as aves e saber um pouco mais sobre elas. Eu geralmente não costumo identificar as aves direto, né? Através desse livro. Eu geralmente pesquiso lá no wiki Aves Belo Horizonte e procuro a ave que eu vi por aqui. Tento achar a imagem. Isso acaba demorando um pouco, né? Mas eu tento achar uma imagem semelhante. E aí eu acabo descobrindo o nome da espécie, sim. Mas com esse livro também, igual no caso aí do Sayandurinha, eu consigo procurar algumas espécies pelas imagens que eu encontro aqui. Bom, aí no caso, esse livro, vou falar um pouco sobre ele, foi uma abertura dessa série de ilustrações que eu pretendo trazer por aqui. No caso, eu vou utilizar o livro para trazer um pouco mais de informações sobre essas aves, né? Falar um pouquinho sobre elas. E aí, caso você queira ver mais alguns vídeos diferentes como esse aqui no canal, deixa aí embaixo nos comentários para eu saber. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.